Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Moraes, analista de investimentos e nesse vídeo vou falar sobre liquidez e a importância da liquidez. Já peço de antemão que se gostarem do vídeo, deixe o seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Dessa forma, toda vez que eu tiver um vídeo novo no ar, você fica sabendo em primeira mão. Bom, então vamos lá falar sobre a importância da liquidez. Quando alguém me pergunta, André, tal ativo ou quais são os ativos que eu devo operar para operações swing trade ou eventualmente day trade, a gente responde que você tem que tomar cuidado com a liquidez do ativo. E a liquidez do ativo é um negócio que, para quem está chegando, parece um cachorro bravo. Ninguém sabe o que é direito. Tomar cuidado com o quê? O que é um ativo com boa liquidez? O que é um ativo com a liquidez ruim? Por que tal ativo para day trade não funciona? Por que tal ativo para o swing trade é bom? Então, como eu gosto de coisas mais objetivas, eu vou tentar primeiro explicar um pouco a importância da liquidez e depois colocar um limite de negociação que, se tiver menos do que aquilo, aquele ativo não vai ser interessante para operações swing trade, se tiver menos do que aquilo, o ativo não vai ser interessante para operações day trade, perfeito? Então, a liquidez define e mostra para você a facilidade ou a dificuldade de sair de determinado investimento. Deixa eu dar um exemplo fora do mercado de ações. Vamos pensar no mercado imobiliário, perfeito? Digamos que você tenha um apartamento para vender. O apartamento, ele provavelmente tem uma liquidez muito menor do que se encontra no mercado de ações. Então, se você quer vender seu apartamento por R$500 mil, você vai entrar em contato com uma corretora, colocar esse imóvel para vender por lá. Provavelmente, se você quer receber R$500 mil, você vai pedir R$550 mil em um apartamento. E aí, isso fica lá. Daqui a dois, três, quatro meses, com o mercado mais aquecido num tempo menor, enfim, em algum momento vai aparecer alguém que vai gostar do seu apartamento, que vai fazer uma proposta, por exemplo, de R$450 mil, e aí vai ficar aquela coisa da corretora fala que o cara paga R$450 mil, aí você fala que isso não dá, mas R$520 mil você faria, aí o outro fala que não é R$480 mil, acabam fechando, por exemplo, por R$495 mil. Legal, você tinha tempo, você deixou o seu apartamento para vender e você teve, nessa operação, um spread de R$5 mil, ou seja, você queria vender por R$500 mil e acabou vendendo por R$495 mil, você deu um desconto de R$5 mil para poder fechar a venda. Esse spread, então, é de R$5 mil, a diferença entre o que você queria e o que você recebeu. Agora, pensa só que a gente pode ter uma situação completamente diferente ainda no mercado imobiliário. Pensa o seguinte, você não vai deixar lá o imóvel para vender, você precisa de dinheiro para a semana que vem, ou seja, você chega no imobiliário e fala, olha, eu estou precisando vender o imóvel, eu tenho uma conta para acertar daqui a, sei lá, 10 dias, 15 dias, 20 dias, e eu preciso vender esse imóvel para acertar essa conta. Então, por favor, me procure alguém que esteja disposto a fazer uma oferta para mim. Pois bem, quanto que vale o seu imóvel? R$500 mil. Você pode ter certeza que a imobiliária, se for boa, vai trabalhar e vai até arrumar uma oferta para aquele imóvel que você precisa vender agora, mas ela vai chamar principalmente investidores para fazer essas ofertas, porque não dá tempo de trabalhar um público. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, se oferecerem para mim, eu como investidor, provavelmente eu até vou querer fazer uma oferta, mas não vai ser de R$495 mil. Provavelmente eu vou ofertar R$420 mil, R$410 mil, R$400 mil. Ou seja, se você precisa de velocidade para vender um imóvel, provavelmente o spread, que é a diferença entre o que você quer receber e o que você vai receber, vai ser muito maior. Eu conheço um monte de gente, inclusive, que só compra imóvel ou outras coisas nessas condições. Então, a partir do momento que alguém está precisando, ele vai lá e faz uma oferta, geralmente por um preço mais baixo, a pessoa que precisa receber o dinheiro, vai receber o dinheiro e faz a operação e todo mundo fica feliz no final das contas. No mercado de ações tem um pouco disso também. Deixa eu colocar a tela para mostrar para vocês. Aqui a gente tem dois livros de ofertas. Um livro de ofertas de Petrobras, de PET4, Petrobras PN, e um livro de Ferbasa, FESA 4. São dois ativos que você pode fazer operações no mercado. Desse lado esquerdo, aqui em Petrobras, estão algumas ordens de compra que foram selecionadas por preço. Então, todas as ordens de compra em 27 e 35, eu agrupei, são 11 ordens, eu agrupei, e elas somam quase 20 mil papéis. K é sempre mil, então 19 mil e 800 papéis. E deste lado direito, você tem todas as ordens de vendas agrupadas por preço. Então, por exemplo, em 27 e 37, a gente tem uma quantidade de 16 mil e 100 papéis, onde 17 traders ou investidores colocaram as suas ordens. E aí está tudo separado por preço. Mesma coisa acontece aqui com o FESA 4. Do lado de cá, você tem o preço de compra. Do lado direito, o preço de venda. Então, em azul, você tem preço de compra, separada também por centavos, onde tem oferta em cada centavo. E do lado direito, as ofertas de venda. Perfeito? Vamos lá. Agora a gente vai fazer algo muito simples. Vamos pensar até lembrando do mercado imobiliário. Digamos que você tenha 15 mil papéis de Petrobras. E você quer se desfazer desses papéis de Petrobras. Você quer se desfazer? Agora você vai vender Petrobras. Qual foi a última negociação que teve em Petrobras? 27 e 36. Então, você vai tentar vender com o menor spread possível. Você consegue fazer isso a 27 e 35. Então, se eu quero vender 15 mil papéis de Petrobras agora, eu posso vender a 27 e 35 justamente por quê? Porque tem em 27 e 35 19 mil e 800 papéis na compra. Então, qual é o spread dessa operação com Petrobras? Um centavo. É o menor possível. Ou seja, se você quer vender agora, precisa vender agora, por um centavo mais baixo do que a última negociação, você consegue sair de Petrobras, vender Petrobras, encerrar a sua operação. Agora, vamos usar o mesmo exemplo aqui do lado direito com FESA 4. Digamos que a gente está comprado em 15 mil papéis e precisa sair de FESA 4 agora. Percebe o seguinte. Se a gente somar tudo que tem aqui de venda, 700, 1.900, 2.000, 2.800 e vai somando, você percebe que para executar agora, você vai ter que consumir todos esses papéis que estão aqui à esquerda da tela. Se a última negociação foi a 26 e 28 e você sair vendendo 600 papéis a 26 e 23, 200, 100 papéis a 26 e 22, 1.200 papéis a 26 e 20, e quando chegar aqui embaixo você vai ver que está até mais longe, o teu spread aqui de operação em FESA 4 vai ser muito maior. ou seja, você vai não ter aquele spread de um centavo, ou seja, o último preço foi 26 e 28, eu vou sair por 26 e 27. Não. Provavelmente você vai fazer um preço médio de saída 1%, 2% abaixo do que tinha sido executado naquele momento. Percebe que aí é um spread muito maior? Então, se eu te perguntar, é mais fácil sair de uma operação em Petrobras ou em FESA 4? Você vai me dizer, muito provavelmente, que é muito mais fácil sair de uma operação em Petro 4. Por quê? Porque ela tem maior liquidez. Então, quanto maior for a liquidez do papel, mais facilidade você tem para entrar e sair da operação. E por que isso é importante para quem usa análise técnica? Geralmente, o trader de curto prazo, que utiliza análise técnica na tomada de decisão, escolhe um ponto para a partir daí comprar e entrar na operação e, portanto, ele dispara e executa a ordem. Então, você tem, se o ativo tem pouca liquidez, a possibilidade de ter um spread muito grande entre o disparo e a execução da ordem. E como a gente coloca stop em todas as operações, também, quando a gente sai das operações, a gente tem um disparo e uma execução da ordem. Se o ativo tem menor liquidez, a gente tem esse problema, principalmente se a quantidade de capital for muito grande, a gente tem uma distância entre o disparo, o preço que você queria sair do papel e por quanto ele é executado. Bom, André, então como é que eu faço para saber se um ativo, para mim, tem muita liquidez, tem pouca liquidez. É impossível a gente botar uma regra para todo mundo, porque eu não sei se você tem para tradar R$5.000 ou R$5.000.000. Mas, via de regra, eu acho que uma linha de corte que vai servir para a maioria, se você tem até R$500.000 para fazer operações no mercado, tudo que negociar mais do que R$5.000.000 por dia no swing trade, ou seja, durante o dia de negociação, é um ativo que você pode dizer que tem boa liquidez para o swing trade. Eventualmente, você vai até ter um spread entre disparo e execução, só que aí vai ser de alguns centavos, e isso para o swing trade não é tão representativo. Então, repetindo, eu entendo que todo ativo que negocia mais do que R$5.000.000 por dia é um ativo que a gente pode eleger para estudarmos para o swing trade. Neste momento que a gente está falando, novembro de 2020, é um tamanho de liquidez razoável para o nosso mercado. Fazer operações day trade não é a minha, mas eu percebo que qualquer ativo no day trade que negocia mais do que R$10.000.000 por dia é um ativo que tem já um spread muito pequeno entre disparo e execução, e, portanto, é um ativo a ser utilizado para o day trade. E, com isso, a gente deixa a coisa mais objetiva. Então, se você vai ter um capital até de R$500.000, provavelmente você não vai entrar em nenhuma operação com mais do que 15% do teu capital, e, portanto, a gente está falando aí de um volume máximo de R$75.000 por operação, a gente tem no swing trade uma linha de corte com volume, que é R$5.000.000 por dia, e para o day trade, com número de operações, pelo menos R$10.000.000 por dia. Poxa, André, já resolveu um problema. Eu já consigo saber os números, né? Mas como é que eu sei se o ativo negocia R$5.000.000 por dia? Como é que eu sei quantos negócios ele tem por dia? Isso depende um pouco da plataforma que você utiliza. Eu vou mostrar aqui na que eu utilizo, que é exatamente na plataforma ProfitChart. Ela tem algumas versões. A minha chama RicoTrader, né? Mas aqui você tem uma grade de cotações que você tem um mundo de informações, né? Por exemplo, você tem o volume, e aí você pode separar os ativos por volume, né? Então, você consegue, aqui nessa grade, né? Observar aqui... Vou pegar um exemplo qualquer, né? Alpargatas, tá? No último pregão, ela negociou R$98.000.000, tá certo? Vamos lá ver outro ativo. A Iven, tá? No último pregão, ela negociou R$33.000.000.000. Então, se você começa a observar isso e faz uma média, você consegue enxergar os ativos que são possíveis para o Swing Trade. Porque para o Swing Trade, você só precisa que ela negocie uma média maior do que R$5.000.000, tá? E aqui a gente tem também número de negócios. Você pode separar os ativos por número de negócios, né? Então, por exemplo, a Prio 3, no último pregão, teve R$11.723.000, passou na linha de corte. Tem mais de R$10.000.000 negócios. Olha quantos papéis tem mais de R$10.000.000 negócios no dia, né? Muitos, tá? Então, a gente tem aí uma oferta gigantesca. Tenho certeza que tem mais papéis que tem mais de R$10.000.000 negócios do que você consegue acompanhar. Então, esse eu já acho um filtro razoável que resolve aquele problema de pular stop, de não ter liquidez, de você perder sempre na operação quando sai no stop ou quando entra na operação uma diferença razoável. Enfim, justamente cuidando da liquidez. Perfeito? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo. Tchau!